Investir em boas ideias, inovar e agir. É assim que se forma um empreendedor de sucesso. O Conecta TV de hoje está no segundo encontro de empreendedorismo e inovação das micro e pequenas empresas de Juiz de Fora e Região. E você confere tudo o que rolou nesse super evento agora. Legenda Adriana Zanotto Se você quer ser um empreendedor de sucesso, não tenha medo do trabalho. Porque produtos de qualidade, produtos inovadores, não vão cair do céu. Na verdade, eu ia fazer balé e na sala ao lado dava aula de taekwondo. E todo mundo ao redor estava achando que eu não era capaz, estava indo para o trabalho. Mas eu não deixei de fechar. Obrigada. A importância desses eventos é fazer com que os empresários atuais e futuros empresários entendam a importância de se fazer a coisa certa para conseguir sucesso dentro das suas empresas. Trabalhando com planejamento estratégico, trabalhando com gestão financeira, gestão organizacional e buscando, se necessário, a ajuda de um consultor ou se especializando para fazer aquilo que há de mais importante e mais avançado. Trabalhando com inovação e com qualidade nos processos de gestão. Ainda não, 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 não. Tchau, tchau. Hoje, o negócio está feio, então existem muitas dúvidas para todo mundo, para que lado que eu vou, para onde que eu vou colocar, então por que contratar uma empresa de comunicação? Mas uma empresa de comunicação vai fazer vocês ganharem mais que dinheiro, muito mais, porque não estamos aqui só para ganhar dinheiro, nós estamos aqui é para ganhar valor. É um momento que nós precisamos dar um medo para influenciar de certa forma isso. Sempre em momentos de crise, dificuldade, empreendedorismo é uma coisa importante e eu vim trazer uma palestra que fala do profissional que sabe dar um show. Que como empreendedor usa o que a gente tem de mais importante que é o talento. Todo mundo é bom em alguma coisa, todo mundo tem um talento especial, o segredo é usar esse teu talento para brilhar dentro do teu negócio. Outro dia estudando sobre o tema planejamento, eu encontrei uma frase sobre planejamento de um cara altamente improvável, Mike Tyson. Mike Tyson falou um negócio legal sobre planejamento. Ele falou o seguinte, todo mundo tem um plano até tomar um soco na boca. Eu falei que eu esqueci de falar para você que eu ia contar até dois, tá certo? Eu falei também, não fizemos uma comunicação bem feita e comunicação para quem trabalha em equipe é fundamental. Se nós pegarmos duas, não há? Reconhece alguma delas? Está com a cara sem dúvida, vamos ver. Jean, para a sua carta? Dois de paus. Você tem que ter espetado lá. Uma carta para perder exatamente um dois de paus. A sua qual era, Vinícius? Quatro. Hein? Quatro. Esse aqui? Rei de ouro. Rei de ouro, dois de paus, um aplauso forte para os nossos três combinados. Comunicação é um tema amplo. Eu sou apaixonado por comunicação porque é minha matéria-prima e eu uso todas as formas de comunicação que eu conheço para falar com as pessoas. Eu faço mágico, humor, participação da plateia aqui em cima, projeção, música, tudo o que eu puder para chegar no coração. Para me comunicar de uma forma emocional que acho que é a comunicação mais forte. Porque nós somos seres emocionais. Pedro se impõe pelo respeito. Então, se você quer ser um empresário de sucesso, comece a entender que você é o espelho dos seus colaboradores. Tudo aquilo que você faz melhor do que ela é considerado inovação. Aquele empresário que acha que sabe tudo, na verdade, não sabe nada. Porque a primeira coisa que ele deveria saber é que o conhecimento evolui. Eu sou a você. Vou fazer o que eu sou. Como eu sou a você. Então, portraiture-me. Mas exposição de até mim continuam mais sobre aliga. Então, depois eu sei, vamos lá обязательно. Vamos lá. E aí Amém.